O cara pegou com uma perda piada, filha da p*** Eu nem sei onde ta mais Embaixo Mano tem um esquerda, tem um esquerda chegando Blame, blame José DT2, DT2 é meia, 2 e meia Avanço, esquerda tem a casa Eu não tiro 1, eu não tiro 1 Vai virar, vai virar, vai virando nice 3, é 3, é 3 Debootando Eu quero um Eu quero um Volta aqui, espera aqui Pega de dentro DT1 Baa Baa E o corredor eu acho Nooo Boa nesse 3 mil Boa, boa Baa Boa Boa Isso aqui foi da hora de fazer, Speckin, tá? Isso aqui eu gostei, gostei desse meta. Good, good, p! Good, good, good! Ah, ele aprendeu, se eu colar eu. Ah, DT1, DT1! Uhul! DT1! Uhul! Inimigo à vista. Marcado até pouco. Inimigo à vista. DT1! Uhul! What? 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 DT8! Ah, e do peito, manito. Libero! CT! Menos 100, menos 100! Vai, 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 boa! Boa, boa, boa! Uhul! 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 Very nice, very nice! Oh, caramba, mano! Muito bom! Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! Muito bom, muito bom! Yeah, yeah! Jajaja! Tira à direita, tira à direita! Tira à direita, tira à direita! Boa, 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 boa! Não passei por perto, está? Não passei por perto. Não passei por perto, está? Oh, boa, boa, boa! Oh, boa! Isso é o carro! Boa, 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 boa! Que me, que me, que me, que me... Fui, te pide, pide! Mira! Onde? Boa, boa! Boa, boa! São dois? São dois, são dois! Bair, ajudá-lo! Bair, 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 bair! Tira, 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 tira! Muito perto, muito perto! Direita, 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 direita! Tira, 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 tira! Tira! Não tenho visão, Biel! Não tenho visão, Biel! Não tenho visão! Não tenho visão! Eita, e ele tá querendo, não? Tira, não, tira! Meia aí! Boa! Vou finalizar! Vou ver que é pior, mano! Eu não peguei um, pão! Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro! Um tiro, um tiro! Ah, chegou outro, viado! Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro! Colocou! Colocou! Quem tá pirando em mim! Nossaaa! Ninguém! Basso, irmão! Ô, louco! Tá surto, louco! Ô, louco! Mãe! Tira, jantinho, mano! Um para um hein! Aqui ó, pulou por cima! Tomou botão! O caralho! Chefe, filho, paralho! Sabe nem o que fez! Cagou tudo Me perdoa, meu moleque Olha a minha vida Boa, Lorena Boa Boa Vai passar direito, eu acho Minha esquerda, minha esquerda aqui Boa, nice Trangeu Triple kill Achei base Vai ser muito bem fora aqui Vai girar pra vocês Boa Tô trancado Boa, matou o tempo Caralho, nice Dei um peitão em um Dei meia dois no outro Dei um peitão em dois Dei um peito É salvo meus dois Dei um peitão em um Peraí que encosto Dei um peito em um Vitei aqui né Ali Corne Dei 152 Bota pra cá não dá não tá aberto aqui não tem dois 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 valeu 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 Hoje em dia, hoje em dia o cenário só no passado Muito feita nele, muito feita Entrou dentro da casa Não dá não Meu Dá pra cá, dá pra cá, dá pra cá rápido, vamos É o rio que caralho, pode salvar a cara Cliquei, cliquei Passa mal Deitei de cima aqui, no meio Deitei porra Não sei cadê Um tiro, um tiro, não vai salvar Um tiro, um tiro, vai morrer pro gajo Mano, é 2v2, já deu o item em P1, tinha 2 andor Um, capa nosso Um, dois x2 Comigo aqui, vai pra enrolar Na porta comigo, por ele A gel do cara também Triple kill Tem um 6x aqui 3x aqui, 3x aqui 3x aqui, 3x aqui 3x aqui, 3x aqui Mano, eu vou ficar aqui E tem um esquerdo 3x aqui 3x aqui Cabriu Detei Vai, joga, joga Não sei Vai, caralho Desceu, desceu Deu 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 O que é isso?